Débora era uma jovem alegre de 23 anos de idade. Neste vídeo, ela aparece cantando uma música de sua própria composição. Mãe, estudante, militante, feminista. Na madrugada do dia 14 de dezembro, ao sair de uma boate onde se divertia com uma amiga, três rapazes se aproximam. Um deles comemora seu aniversário. Eles convidam as meninas para beber e conversar num bar próximo dali. Mais tarde, a amiga de Débora e dois dos rapazes resolvem ir embora. Débora fica sozinha com ele. O que ninguém poderia imaginar é que essa seria a última vez que Débora seria vista com vida. A parada Débora ainda é muito difícil. O Willian assassinou Débora com um taco de beisebol e depois estuprou o corpo da jovem já sem vida. As estatísticas comprovam. Uma mulher é estuprada no Brasil a cada 11 minutos. Vamos procurar o que nós devemos fazer, porque a gente precisa tirar desta dor alguma ação que ajude a denunciar. Embora a gente denuncie o tempo todo. Tudo isso é doído, mas acho que ela é muito explosiva quando é próximo da gente. Com a ajuda da União Brasileira de Mulheres, a polícia localizou o criminoso foragido na casa de parentes no interior da Bahia. Porque assim, o nosso papel não é de investigar. O nosso papel é de denunciar. E caiu na nossa rede algumas informações que ajudaram muito na investigação. Na tese. Mas na realidade, a gente conseguiu ver que a gente não vai trazer a Débora de volta, entendeu? Mas que a gente conseguiu fazer uma ação de que esse cara não vai fazer isso com outras mulheres. Entendeu? Isso é que tira um pouco desse sentimento de impotência, de que a gente está com as mãos amarradas, que nada é possível ser feito. A investigação apurou que o assassino de Débora era condenado por outro estupro. Passou quase de uma hora disso, entra uma moça. Alcançou a mulher que foi violentada em 2010 por ele. Diz que ela quase morreu nessas coisas. Ela disse que só não morreu porque ela se fingiu de morta. Casos como o de Débora podem parecer às vezes distantes de nossa realidade. Mas eles estão bem próximos de nós. Aqui mesmo, na redação do Portal Vermelho, nossa companheira de trabalho, a jornalista Laís Gouveia, foi vítima de agressão praticada por dois homens. Conversei com Laís sobre o caso. Eu estava passando para sentar na mesa, um dos homens questionaram se eu era socialista. Mas com um tom pejorativo, assim, com um tom de deboche. E eu falei, olha, eu não estou aqui para te responder, eu estou, por favor, respeita, eu estou bebendo com a minha amiga. Falei para a minha amiga, eu vou para Guaratuba. Quando o cara com muita raiva, enfurecido, o cara com dois metros de altura, fortão, levantou e falou, você vai para Cuba? Sem contexto nenhum. Você vai para Cuba? Eu falei, eu não tenho satisfação para dar para você. Se eu não sou obrigada a ser abordada dessa forma no bar, eu estou bebendo com a minha amiga. E ele me deu um safanão no braço. Quando ele me deu um safanão no braço, peguei meu celular e comecei a filmar. E falei, olha, já que você está agredindo uma mulher, o Brasil inteiro vai ver sua cara. Porque não é justo você fazer isso. Então foi quando ele pegou, me deu um soco no braço, pegou meu celular e tacou meu celular com toda a força no chão. Meu celular, ele quicou três vezes e caiu no lixo. Ele pediu para minha amiga, tira uma foto dele, porque a gente precisa dar foto desse cidadão. Porque não é justo uma pessoa chegar no lugar, interromper uma conversa, não respeitar o fato de duas mulheres estarem bebendo sozinhas à noite. Então, assim, não é só a questão do preconceito político, mas também a agressão a uma mulher. Esse é machismo também. O coletivo feminista Sexualidade e Saúde criou o Grupo Reflexivo para Homens Autores de Violência contra a Mulher. A ação promove diálogo e acompanhamento psicológico com os agressores, buscando dessa forma combater a violência de gênero. O psicólogo Tales Mistura acompanha o grupo e reforça a importância das políticas públicas para diminuir os índices de agressão contra a mulher. E nessa mesma lei Maria da Penha, prevê grupos voltados a homens, a esse homem que foi autuado pela lei. Pois o grande vilão da violência contra a mulher é o machismo. E lá nesses grupos, esses homens podem aprender a ter outras referências de masculinidade. Não somente exercer aquela velha masculinidade hegemônica que hoje em dia está cada vez mais dessituada na nossa sociedade. Então, quando o homem agride uma mulher, de alguma maneira ele acha que está sendo homem, que está cumprindo o seu papel. E não. Existem várias maneiras de ser homem e não aquela maneira tão pobre e dicotômica. Eu percebi que não denunciar seria um desfavor à sociedade. Eu não posso me calar. Porque se eu me calar, milhares de pessoas que estão nesse momento em dúvida, se falam ou não do seu agressor, também podem se calar. E eu senti o dia inteiro que a morte da Débora mexeu com a nossa juventude de uma maneira muito dolorosa. E eu senti o dia inteiro que a morte da Débora mexeu com a nossa juventude de uma maneira muito dolorosa.